Se você tem pálpebras caídas, tem três mandamentos que se você seguir na hora de fazer a maquiagem vai ser muito difícil de você errar. Bom, não sei vocês, irmãs de pálpebra caída, mas eu sempre tive muita dificuldade de me maquiar até eu fazer meu curso profissional de maquiadora. E pra piorar a minha situação eu ainda tenho pouco espaço de pálpebra, então eu não conseguia entender, eu ficava vendo tutorial na internet, dicas de maquiagem, e eu não conseguia entender porque que mesmo fazendo direitinho, passo a passo do que estavam me ensinando, quando eu abri o olho e me olhava no espelho, não tava igual, simplesmente ficava outra coisa ou a maquiagem não aparecia. E eu só fui entender o que que estava acontecendo quando eu fui fazer meu curso profissional pra ser maquiadora, aí eu percebi que as pessoas têm formatos de olhos diferentes, o que é muito louco, né? É meio óbvio. E aí eu comecei a entender melhor quais eram as minhas características, as características dos meus olhos, e a partir daí eu fui testando e adaptando o que eu aprendi, né? Pra ficar bacana pra mim. Até hoje, na verdade, eu ainda testo, eu tento usar formas diferentes de me maquiar, mas realmente, quem tem pálpebra caída e pouco espaço de pálpebra, principalmente as duas características juntas, eu acho que tem um pouco mais de dificuldade na hora de fazer a automaquiagem, porque querendo ou não a gente fica um pouco mais limitada. Então, pensando nisso, eu juntei três mandamentos, três regrinhas, né, que obviamente você não precisa seguir, mas que vão te ajudar muito na hora de você fazer a sua maquiagem, pra que ela fique, apareça, né, e pra que ela valorize o seu olho. Mas, se você não tem pálpebras caídas, também dá uma assistida, porque vai valer a pena pra você, que isso, na verdade, meio que se aplica a todos os tipos de olhos, de maquiagem e de gosto. Então, vamos lá, o mandamento número um, o primer de olhos é o seu melhor amigo. Quando você tem pálpebra caída, principalmente se for aqui do meu, igual a minha, que tem a flacidez aqui, né, aqui em cima, o que acontece? Eu tenho uma flacidez na minha pálpebra, que faz com que a minha pálpebra fique em cima da outra pálpebra, então eu tenho uma dobrinha mesmo, e isso cria atrito. Quando eu abro e fecho o olho, isso vai criando atrito, e vai fazendo com que a minha sombra saia aqui da minha pálpebra móvel, né, que é a parte do olho que se mexe, e ela fique toda engruvinhada aqui no meu globo ocular. Então, o que acontecia era, eu passava a minha maquiagem, ficava 50 horas me maquiando, terminava, eu levantava, dali 20 minutos, eu ia olhar no espelho, eu tava sem maquiagem, porque ela tava toda acumulada no meu olho. Eu tentei vários primers ao longo da minha vida, inclusive tentei usar a sombra, a base ou o corretivo como primer, e nunca deu muito certo, porque continuava acontecendo o mesmo efeito. Só resolveu quando eu comprei um bom primer pra olhos, então eu tive que investir em dinheiro. Eu uso hoje muito o primer de olhos da Urban Decay, que eles têm várias opções, né, tem com cor, sem cor, com brilho, sem brilho. É caro, mas é um investimento que vale muito a pena, porque foi o único primer até hoje, né, dos que eu usei, obviamente não usei todos do mundo, que fez a minha sombra segurar um pouco mais. Mas eu te garanto que um bom primer vai fazer a diferença, então às vezes vale até mais a pena você gastar um pouco mais num primer, e comprar uma paleta de sombra mais baratinha, porque o primer vai dar muita diferença, ele vai inclusive deixar a sua maquiagem à prova d'água. O segundo mandamento é, use o efeito de luz e sombra ao seu favor. A maquiagem, ela tem muito isso, de você ressaltar o que você tem de bom e você dar profundidade em outras áreas do rosto. Então ela usa esse conceito, né, de luz e sombra pra dar um equilíbrio maior nos seus traços. Quando a gente fala de pálpebra gordinha ou pálpebra caída, isso faz toda a diferença pra você dar uma profundidade, onde você tem ali o inchado ou o gordinho, e levantar e valorizar o seu olhar. Então lembre-se de sempre, aonde a sua pálpebra é caída, onde ela é gordinha. Ou se você não tem pálpebra caída, mas o seu olhar é caído, onde tiver essas características, você usa a cor mais escura da sombra, que é justamente o que vai fazer o seu olhar levantar, ou dar essa profundidade, ou até fingir que você tem um pão-cavoi que você não tem. E a sombra mais clara você usa nas outras regiões, aqui no cantinho interno, aonde você consegue ver a sua pálpebra com o olho aberto, que ela vai ressaltar, vai dar a impressão que você tem esse espaço um pouco maior, e aí você consegue dar esse equilíbrio no seu olhar, e na verdade é esse o grande segredo da maquiagem pra quem tem pálpebra caída, você saber aplicar a cor clara e a cor escura no lugar certo. Mandamento número 3, esse mandamento também vale pra todo mundo, se você tem pálpebra caída, se você não tem, se você tem muito ou pouco espaço de pálpebra. A automaquiagem, ela precisa ser feita com o olho aberto, às vezes até a maquiagem profissional também. Gente, ninguém anda na rua assim, dormindo, todo mundo anda e vive e interage com as outras pessoas com os olhos abertos, então não adianta, principalmente se você tem a pálpebra caída, ou pouco espaço de pálpebra, você fazer toda a sua maquiagem com o olho fechado, que quando você abre o olho não vai aparecer coisa nenhuma, você vai parecer que você nunca se maquiou. Então, põe o espelho na sua frente e faça a maquiagem com o seu olho aberto. Se você não consegue e acha difícil, fica fechando e abrindo o olho pra você ter essa noção de onde a sua sombra tá, aonde estão as cores e qual é o efeito que você tá criando. Com o olho fechado, você vai perder totalmente essa noção e aí quando você abrir o olho pra se olhar no espelho ou quando você estiver pronta pra sair, a sua maquiagem vai ter virado outra coisa. Então, sempre passa a sombra com o olho aberto. Bom, foram esses os três mandamentos. Começa a colocar aí no seu dia a dia quando você for fazer a sua maquiagem, que eu acredito que vai facilitar muito a sua vida, vai mudar a maneira como você se maqui e vai ficar bem mais fácil. E aí, claro, não deixa de se inscrever aqui no meu canal e deixar o seu joinha pra me dar esse apoio aí, moral, que até hoje, até hoje eu não recebi um mimos aqui na minha casa, ainda tô esperando.